Lote número 23 Prisma Max 1011 em leilão, tá na tela, 8 e 8 oferta online por enquanto, quem dá mais 8 e 8 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto é 9 mil, 9 mil reais eu tenho, oferta online, quem dá mais 9 e 200 eu tenho, oferta online por enquanto e 4 também online, e 6, 9, 600 eu tenho, oferta e 8, 10 mil, 10 mil reais é comigo, 10, 10 oferta, oferta auditória por enquanto, e 2 e 4 online, 10 e 4 oferta online por enquanto e 6 também, 10 e 8 voltou, 10 e 8, 100 auditório, 11 mil, 11 mil reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 11 mil reais eu tenho, uma, 11 mil reais eu tenho, oferta online, 200 também, oferta online, 11 mil e 2 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, uma, 11 e 2 eu tenho, e 4, 11 e 4 cento eu tenho, oferta, oferta online e 6 também, 11 cento eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, 11 e 8 online, 11 e 8 cento a 12 mil, 12 mil reais, oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, 12 mil reais, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, 2 e 2, é venda ao casal. Lote número, lote 24, linha, LX 1.6, 10, 10, ele não está na tela, 11 mil e 2 cento reais, oferta online, que ainda mais, 12 e 2 eu tenho, e 4 e 6 agora, 11 e 6 eu tenho, oferta auditória por enquanto e 8, 11 e 12 mil, 12 e 2, e 4 de vermelho, e 6 de vermelho, 12 e 8 eu tenho, 12 e 8, oferta 11 mil, 13 mil reais, oferta, oferta e 200 agora, e 4 também, 13 e 4, oferta online, que ainda mais de 6, 13 e 6 e 8, 13 e 8 eu tenho, oferta, oferta auditória por enquanto, 13 mil e 8, 14 e 2, oferta, é online, 14 e 2 eu tenho, oferta, oferta online, 4, 14 e 4 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 14 e 4 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, Doriúma, 14 e 5, 6 no pariu, 14 e 6 eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, Doriúma, 14 e 6 eu tenho, oferta, oferta auditória, e se não mais, e 8, 14 e 8, é online, 14 e 8, entro online, 14 e 8 eu tenho, oferta, oferta online, Doriúma, 15 mil, 15 mil reais, oferta, oferta auditória, por enquanto, e se não mais, e 200, 15 mil e 200 eu tenho, oferta, oferta online, e se não mais eu vou vender, uma e 4, 15 e 4, eu tenho, oferta auditória por enquanto, e 6 agora online, 15, 600 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, Doriúma, 15, 600 eu tenho, oferta, oferta online, e se não mais eu vou vender, 12 e 2 e 15 mil e 600, é online. Lote número 27, leilão, captives forte, 288, leilão, veículo de alagamento, tá esse, é, alagamento, peças do motor danificado, e é blindado, também, 10 mil e 400 reais, a oferta online, que ainda mais, 10 e 4 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 10 e 400 eu tenho, aí 6, 10 e 8 na primeira, 10 e 8 eu tenho, 10 e 800 eu tenho, oferta auditória por enquanto, não mais, 10 e 8 eu tenho, oferta auditória, 10 e 800, oferta auditória por enquanto, é lote 27 mesmo, 10 e 8 eu tenho, 10 e 800, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, uma, 10, 11 mil, 11 mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender online, e 200 voltou, 11 e 2 eu tenho, oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, 11 e 2 eu tenho, oferta auditória por enquanto, 11 e 4 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 11 e 6 voltou, 11 e 600 eu tenho, oferta, oferta auditória por enquanto, uma, 11 e 6 eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, é venda. Lote número 29 Exports LS1.6267 Em leilão Doze mil reais Oferta online direto de Guarulhos É o PC Cairo de Guarulhos Vendendo oferta Doze mil reais eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Quem dá mais? Doze eu tenho Oferta online, doze mil reais eu tenho Oferta online, uma? Doze mil reais eu tenho E dois também, doze e dois Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Uma, doze e dois eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender E quatro, doze e quatro é online Doze e quatrocentos, oferta online E seis também, doze e seis eu tenho Oferta, oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Doze e uma, doze e seiscentos Oferta online, e se não mais eu vou vender Doze e duas é venda online Lote 35 Londa, tá aí Londa e Veracruz Doze mil e nove e dez Deleilão, não tem óleo no motor Presta atenção no assunto Vinte e dois mil reais Oferta online Ah, o amor é lindo É, o amor está no ar Que beleza Doze e cinco é lote É, vem verão Doze mil e nove e dez Tá na tela E na passarela Tem oferta online Vinte e dois mil reais Eu tenho Oferta, oferta online Por enquanto Não mais Vinte e dois eu tenho E quinhentos Vinte e dois de quinhentos Eu tenho Vinte e dois de quinhentos Oferta auditório Por enquanto Vinte e três mil Vinte e três eu tenho Oferta, oferta auditório Por enquanto E quatro E vinte e quatro mil Eu tenho Oferta comigo Por enquanto Quem dá mais Vinte e quatro Eu tenho Oferta, oferta auditório Não mais Vinte e quatro mil reais Eu tenho E quinhentos Vinte e quatro E quinhentos Eu tenho Oferta, oferta auditório Por enquanto Vinte e cinco mil Vinte e cinco Vinte e cinco Eu tenho Vinte e cinco Mil reais Eu tenho Vinte e cinco Cavalhão de Azul No fundo Vinte e cinco Eu tenho Oferta auditório Por enquanto Uma Vinte e cinco mil reais E quinhentos Vinte e cinco E quinhentos Eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Doriuma 26 mil, 26 eu tenho A oferta, a oferta auditório Por enquanto, e se não mais eu vou vender Doriuma, 26 mil reais Eu tenho a oferta auditória E se não mais de 500 26 de 500 eu tenho Essa camisa do Flamengo aí 26 de 500 eu tenho E se não mais eu vou vender Doriuma 26 de 500 eu tenho a oferta 27 mil Online 27 oferta, oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Uma 27 mil reais online Oferta e se não mais Eu vou vender 22 e 27 mil É venda online Lote número 41 em leilão É Santander vendendo Nissan Versa Em leilão, tá na tela 17 e 18 em leilão O incremento é de 500 em 500 Eu tenho oferta online 23 mil e 500 reais A oferta online 24 mil 24 e 500, 25 mil 25 e 500 eu tenho Oferta auditório por enquanto Que ainda mais 25 e 500, 26 mil 26 eu tenho 26 oferta auditório por enquanto Não mais 26 eu tenho Oferta, oferta auditório 26 mil reais oferta por enquanto Não mais 26 e 500 27 de azul 27 mil eu tenho Oferta, oferta auditório por enquanto 27 eu tenho Oferta, oferta auditório Não mais 27 mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender 2 e 1, 27 mil reais eu tenho a oferta auditório. E se não mais eu vou vender 2 e 2 e 27 mil é vendado. Lote número 45, C4, 12 e 13 em leilão, está na tela. 12 mil e 800, a oferta é online, que ainda mais 12 e 8 eu tenho. 12 e 8, 13 mil, 13 e 100 eu tenho, 13 e 2, a oferta auditório, por enquanto 13 e 2 eu tenho. A oferta, a oferta auditório, não mais 13 e 200 eu tenho, a oferta comigo por enquanto. Não mais 13 e 2 eu tenho e 4, é online, 13 e 4 eu tenho, ao I6, 13 e 8, 13 e 8 eu tenho, a oferta, a oferta auditório, por enquanto 13 e 800 eu tenho, 14 e 2 e 4, 14 e 4 eu tenho, a oferta, a oferta auditório, por enquanto, que ainda mais 14 e 6, 14 e 600 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto 14 e 6 eu tenho, a oferta auditório, 1 e 8, 15 mil agora, 15 mil reais eu tenho é comigo, 15 mil reais a oferta comigo, não mais, dê-lhe uma e 200 eu tenho, 15 e 2, a oferta auditório, por enquanto, e se não aí 4, 15 e 4 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dê-lhe uma, 15 e 6, 15 e 8, 15 e 8 eu tenho, a oferta, a oferta auditório, por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, 16 e 200, 16 e 2 eu tenho, 16 e 4 voltou, 16 e 4 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dê-lhe uma, 16 e 4 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, e 6 eu tenho, 16 e 600, a oferta, a oferta auditório, não mais, é 6 e 6, uma, 16 e 6 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, e se não mais eu vou vender, dê-lhe duas e 16 e 600, é venda. Lote número 48, Honda City LX-1910, em leilão, 12 mil e 400 reais, a oferta online, quem dá mais, 12 e 4 eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, não mais, 12 e 4 eu tenho, a oferta online, por enquanto, quem dá mais, 12 mil e 400 eu tenho, a oferta online, uma, 12 e 4 eu tenho, a oferta online, 6 e 8, 12 e 8 eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, e se não mais, 13 e 200 online, 13 e 2 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dê-lhe uma, 13 e 2 e 4, isso também online, 13 e 600 eu tenho, a oferta online, por enquanto, E se não mais, eu vou vender Uma, três e seis, quatorze mil online Quatorze oferta online E dois também, quatro Quatorze e quatro é comigo Quatorze e quatro eu tenho E se não mais, eu vou vender Uma, quatorze e quatro eu tenho Oferta, oferta auditório Por enquanto, e se não mais, eu vou vender Dois e duas, é venda Lote número cinquenta e quatro Leão Nove, quatorze e quinze Leão, tá na tela Dezoito mil reais, oferta online E dois e quatro Mais oito e seis e oito, dezenove e dois Eu tenho, calma neném Dezenove e dois eu tenho Oferta ao e quatro, dezenove e quatro Direto de Botiuca Dezenove e seis, também online Dezenove e seiscentos eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Não mais, dezenove e seiscentos eu tenho Oferta online por enquanto Não mais, dezenove e seis eu tenho E se não mais, eu vou vender Dois e uma, dezenove e seiscentos eu tenho Oferta online E se não mais, eu vou vender Dois e duas, é dezenove e seiscentos reais Online, é venda Lote cinquenta e seis Dezenove e seis, dezenove e dois e oito Leão, tá na tela Dez mil reais, oferta E duzentos eu tenho Dez e quatro e seis Dez e oito, onze mil Onze e dois eu tenho Onze e dois, alguém quatro de pé Onze e quatro e seis Onze e oito Onze e oito comigo Onze e oito eu tenho Oferta, oferta Oferta auditório por enquanto Não mais Onze e oito cento eu tenho Oferta do mil Doze mil reais, doze mil É domingo, viu É domingo, viu Seis era, viu Doze e duzentos é online Doze e dois, oferta online Doze e duzentos eu tenho Doze e dois, tudo amigo Tudo fogo amigo Palmeirestes e corintianos É tudo irmandade, né Domingo a gente conversa Doze e duzentos, oferta online Quem dá mais Doze e dois eu tenho Oferta, oferta online Quatro, voltou Doze e quatro Do meu amigo curitiano Que acha que vai ganhar Doze e quatro eu tenho Oferta e seis online Doze e seiscentos eu tenho Online por enquanto Doze e seis e oito Doze e oito eu tenho Oferta auditório por enquanto Doze e oito eu tenho Treze e duzentos online Oferta e três e dois eu tenho Oferta, oferta online Não mais Treze e dois eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Uma é Treze e dois eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais Eu vou vender Doze e duas E treze e duzentos online É vendar